Agora, agora, todas as atenções voltadas para a Mega Itamaraty, porque nesse momento começa a Mega Sequência da Itamaraty. Os lançamentos e as que estão na cabeça da galera. E o comando é dele. Simbora! Mister Kultz. Segura que vai começar a ir lá ver a primeira. E o papel é do Tobe Brown. O Melody Noby Kultz é o garoto de todo mundo dançando. Vem comigo! Vem comigo! Este é mais um sujeito que toca na Mega Itamaraty. O show da galera! Simbora! E o que? E o que? E o que? E o que? Ah, o Melody Noby Kultz é exclusivo! Este é mais um sujeito que toca na Mega Itamaraty. O show da galera! Mega! Mega Itamaraty! A linha é toda crazy. Crazy Itamaraty. E o que? A linha é toda crazy. A linha é toda crazy. Sem poucação, tem toa galera. A linha é toda crazy. A linha é toda crazy. Se não can afirmou muito pouco. Se não can afirmou muito. Criação, tem uma coisa só de jeito. Aqui é o seu que acontece. A linha é toda crazy. Aqui é a história. A linha é toda crazy. Explosiva! 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 Música Um abraço botão no canal TVN ao vivo Música Música Vamos embora Vamos embora na ação, que lá vem mais uma Lá vem mais uma da nova sequência Toca, Mr. Putz, toca mais uma, mais uma Mais uma Toca, Mr. Putz Mais um sucesso exclusivo Da mega sequência da Itamaraty Ah, e lá vem o melhor de Cristiano É da exclusividade, o Portugal é do Globo É meia hora da nova Já a nova sequência Lá vem mais uma, galera Este é mais um sucesso que toca Minha, Minha, Itamaraty Olá, jovem, na galera Mega, mega Itamaraty É a pancada É o sucesso, meu amigo Cristiano É exclusiva É exclusiva É a junho É a junho Minha, Itamaraty É a Pancada Não é a junho? É a junho, é a pancada Mega, mega E o que é a pancada? Tá, não? Está, sim É a junho É uma junho Resumo Aplausos Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, 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 eu vou te Vamos lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Já fui cá, pessoal! Vamos ao seu tempo! Vamos ao seu tempo! Vamos ao seu tempo! Se bora! Vamos ao seu tempo! Segura aqui a negra! A negra está passando! Ouçamos a galera! E esta música aqui é uma das músicas mais lindas da nova sequência da Mecta Manati. É o meilom da beleza negra, especialmente as negras e os negros do Maranhão e do Brasil e do mundo. A música, pancada pedra, para te dançar a garganta tua gata é exclusiva. Toca, mistão. Toca aí, toca. Toca. E o meilom da beleza negra é muita pancada. Este meilom da beleza negra é exclusiva. Este meilom da beleza negra é muita pancada. O 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 meilom da beleza negra é muita pancada. Música Viva Martins 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 Viva Martins